Bom, vamos lá agora direto para Campo Grande, para o estúdio lá, aliás, para a redação da rádio CBN, que é rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Fala, Ingrid, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Rude, tudo sim com você. Graças a Deus, tudo bem? Depois de uma semaninha de folga, estou de volta renovado e firme e forte, né? Acredito que você também está na mesma vibe que eu, né? Sim, também na última semana estive de folga, voltei agora totalmente renovada. Então vamos que vamos, que 2022 para a gente já começou. Olha, por falar em 2022, em alguns estados já estava se falando na aplicação da quarta dose, né? Alguns estados estão ainda patinando na aplicação da terceira dose, mas alguns especialistas já estavam falando na quarta dose. Campo Grande parece que já também saiu na frente na aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19, né? Isso, Rude. Campo Grande começou ontem a aplicação da quarta dose em pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais. Então, só para reforçar, o que seriam pessoas com alto grau de imunossupressão? Seriam pessoas com imunodeficiência primária grave, pessoas que fazem quimioterapia, transplantados, pessoas com HIV, entre outros. A autorização para a aplicação da quarta dose aqui em Mato Grosso do Sul veio na semana passada, no dia 21, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, a Secretaria disse que o Estado foi pioneiro no Brasil em conseguir a liberação da quarta dose, pois as pessoas que estão aí podendo tomar a quarta dose são pessoas que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, a aplicação da terceira dose começou em agosto e agora, quatro meses depois, pode aplicar a quarta dose em pessoas com alto grau de imunossupressão. Aqui no Estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, temos mais de 11 mil pessoas que tomaram a primeira dose nesse grupo de pessoas com alto grau de imunossupressão. Temos mais de 10 mil pessoas que tomaram a segunda dose e pouco mais de mil pessoas que tomaram a terceira dose. Aqui em Campo Grande, são 6 mil pessoas que fazem parte desse grupo e devem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Para a aplicação dessa quarta dose, eles estão utilizando a vacina da Pfizer e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as doses em estoque devem ser suficientes para vacinar todo esse público. Rôde? Muito bem, o Mato Grosso do Sul, agora começando por Campo Grande, só está conseguindo fazer a aplicação da quarta dose porque foi, então, um dos pioneiros na vacinação da população em massa, vacinação em massa da população. Isso porque cada dose, ela precisa de um período para ser aplicada. Então, por isso que nós estamos conseguindo fazer isso aqui em Campo Grande. Acredito que já nas próximas semanas, isso também já vai se estender para todo o Estado. Isso, Rôde. A Secretaria Estadual de Saúde já liberou que outros municípios, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, realizem a aplicação dessa quarta dose. Eles já enviaram ofícios aos municípios que já podem, então, realizar a aplicação dessa quarta dose. Mas, claro, eles têm que criar esse processo, deixar tudo bem certinho para que se comece a aplicação dessa quarta dose. E Campo Grande, então, saindo na frente, começando ontem no domingo, hoje, já segue também a aplicação dessa quarta dose aqui na capital, Rôde. O que é natural, né? O que é natural se começar pela capital e depois ir se estendendo para o restante do Estado.